Eu sei que o mundo quer me abater O inimigo tenta me matar Mas tem o meu Deus pra me defender O Santo Espírito pra me ajudar E se eu cair vou me arrepender E ao meu Deus eu pedirei perdão E tentarei nunca mais te ofender E ao pecado sempre direi não E seguirei por onde tu disser Seguirei amando a minha cruz Proclamarei bem alto quem tu és, Jesus Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus Aquele que me ama, Deus E nunca vai me abandonar Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus O dono da minha vida, Deus E eu pra sempre vou te amar Tu és Deus Sei que o mundo quer me abater O inimigo tenta me matar Mas tem o meu Deus pra me defender O Santo Espírito pra me ajudar E se eu cair vou me arrepender E ao meu Deus eu pedirei perdão E tentarei nunca mais te ofender E ao pecado sempre direi não Seguirei por onde tu disser Seguirei amando a minha cruz Proclamarei bem alto quem tu és, Jesus Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus Aquele que me ama, Deus E nunca vai me abandonar Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus O dono da minha vida, Deus Eu pra sempre vou te amar Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus Aquele que me ama, Deus E nunca vai me abandonar Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus O Dono da minha vida, Deus Eu pra sempre vou te amar Tu és Deus Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus